Buenas amigos, no quadro Memória Musical de hoje vamos falar sobre a Menina da Gaita responsável por levar inúmeros sucessos gaúchos mundo afora junto com a dupla que fazia com Teixeirinha mas antes de começarmos esse conteúdo eu peço que tu te inscreva no canal aqui embaixo no botãozinho vermelho ative as notificações ali no sininho e me siga em todas as redes sociais pra que tu possa fazer isso eu deixei um link aqui na descrição deste vídeo sem mais delongas eu rodo a vinheta e trago esse conteúdo falando sobre Mary Terezinha Cabral Brum a grande Mary Terezinha cantora, gaiteira, compositora, arranjadora e atriz Mary nasceu em Tupanciretã e veio morar bem novinha na cidade de Bagé morou com seus avós toda a sua infância pessoas essas que a guiaram para os primeiros passos na música estudou gaita no Instituto Municipal de Belas Artes, conservatório musical aqui de Bagé com apenas 13 anos já era muito conhecida aqui na região por tocar muito bem as músicas de Teixeirinha que já era sucesso no Brasil todo né estourado com a música Coração de Luto ganhou inclusive o apelido de Teixeirinha de Saias em Bagé conheceu um parceiro que mudara a sua vida para sempre esta é a história de uma menininha pobre que quis um dia procurar outra existência tinha na alma esse sentimento nobre cantar em verso seu amor pela querência em abril de 1961 Teixeirinha estava em Bagé para um show no Cine Glória mas estava com problemas o seu gaiteiro da época Ademar Silva não veio a Bagé uns dizem que ele perdeu o ônibus, outros dizem que eles brigaram no caminho e Ademar Silva disse que não ia mais tocar para Teixeirinha o que é verdade não sabemos o que sabemos era que no show da Teixeirinha precisava da gaita vendo este problema o locutor da Rádio Cultura de Bagé na época e um dos organizadores do evento, Pérez Filho sugeriu a Teixeirinha uma gaiteira que tocava muito bem as suas músicas Mery inclusive havia ganhado um concurso da Rádio Cultura que tinha como objetivo conhecer aquela pessoa que melhor interpretava as músicas do Rei do Disco ele aceitou e ela o acompanhou dali então foram para mais sete apresentações na região e conquistaram o mundo inteiro sendo a dupla mais querida do sul do Brasil Teixeirinha te prepara para outro desafio sou a Mery Teresinha que da fronteira surgiu sou a rainha da prova, te cuida gaúcho filho A dupla se consagrou foram mais de 500 músicas gravadas 50 discos, 12 filmes e um mundaréu de apresentações mundo afora Mery inclusive o acompanhava nos programas de rádio sendo locutora também muitas vezes escutamos a dupla dizendo Certo Mery? Certo Teixeirinha? O mundo inteiro conhecia Teixeirinha e Mery Teresinha a dupla mais querida do sul do Brasil Pra ficar e sou voltando ao ponto de partida Rever tudo o que deixei na hora da despedida Depois de ter percorrido o mundo em uma viagem O meu quilômetro 1 será a última paragem Em 1984, 22 anos após o início da dupla e depois de tanto sucesso a dupla se separou Após muitos anos discordando dos pagamentos repassados de Teixeirinha para ela e também sentindo-se usada em certos quesitos Mery tomou essa decisão de separar com a dupla Mery inclusive deixou uma carta para o Teixeirinha que dizia o seguinte Não me farei mais presente ao seu lado Ao ler o bilhete Teixeirinha teve um infarto que felizmente não o matou Os anos seguintes foram de muito atrito inclusive tendo discussões ao vivo na RBS TV Contudo Mery seguiu a sua carreira seguiu a sua vida no mesmo ano casou com Ivan Trilha que era empresário na época Com a morte de Teixeirinha em 1985 Mery foi extremamente atacada pelos fãs que diziam que Teixeirinha havia morrido de amores por ela Isso fez com que Mery saísse do Brasil e fosse morar no exterior Na volta para o Brasil Mery converteu-se ao neoprotestantismo e virou uma cantora gospel com quatro CDs gravados Lançou em 1992 o livro que conta a sua biografia que tem por título A Gaita Nua Hoje Mery vive longe dos palcos na capital gaúcha Porto Alegre Sua obra segue com certeza correndo o mundo inteiro através de suas gravações Tudo isso e muito mais que eu não falei nesse vídeo com certeza credenciam a grande Mery Teresinha a ser lembrada na nossa memória musical Gostou desse vídeo? Quem que tu quer ver no quadro memória musical daqui pra frente? Então curta, comenta, compartilha com os teus amigos te inscreve aqui no canal ativa todas as notificações através do sininho que tá aí embaixo e me siga nas redes sociais para ficar por dentro de todos os conteúdos postados por mim Tá certo? Um forte abraço pra ti muito obrigado pelo dia de hoje e até uma próxima Quanta saudade que eu sinto Aqui dentro do meu peito Da minha querência amada Quero esquecer, não tem jeito